Música Muito bem, hoje eu tô aqui no lugar da Franciele Mianes que faz a nossa agenda ver mais toda sexta-feira, mas ela não tá de férias, gente? Olha que coisa boa! Pois é, deixa ela aproveitar um pouquinho esses diazinhos, né? De perna pro ar. Então, enquanto isso, eu conto pra vocês o que tem de bom pra gente aproveitar no fim de semana, tá bom? Bom, amanhã, gente, olha aí quem vai bater uma saudade, tem show do Paulo Ricardo com a turnê Rádio Pirata 35 Anos em Brusque, ali na Sociedade Santos Dumont. Os ingressos estão disponíveis no site cinema.oneticket.com.br, tá aí no link pra você. E é um jantar gourmet, é um show que inclui um jantar com um cardápio super delicioso. Corre que os ingressos já estão acabando e você curte aí alguns sucessos dos anos 80? É, bateu saudade, né? E neste sábado, amanhã já, o Parque Central de Timbó recebe mais uma atração do Natal Mais Encantado 2019. O show nacional com capital inicial e a programação da noite de 21 de dezembro inicia às 8 horas da noite com a banda Desloque, seguida pela Lord Herb, que vão esquentar o público, né? E lembrando que o show, gente, é gratuito, então chega cedo pra garantir o seu lugar. Vamos ouvir um pouquinho dessa banda? Bora lá! Tem pra todos os gostos! E no domingo, Blumenau recebe a quarta edição do Palharé. Muito legal! É um cabaré de palhaçaria que reúne artistas, profissionais e amadores aqui da região e com espetáculos cômicos variados e repletos de peculiaridades. O evento começa às 7h30 da noite do dia 22, ali na Green Palace Park, no bairro Garcia, com entrada gratuita e, claro, com chapéu, assim, pra contribuição espontânea e consciente de quem puder dar aquela ajudinha. Todas as apresentações contam com tradução em libras. Show, né? Adorei isso! Todo mundo tá incluído. Muito bem, gente! Então, nossa agenda ver mais aí pra você curtir o fim de semana. Se, de repente, vai pra algum, manda pra gente saber, tá bom?